Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, em mais um episódio da nossa série no modo Carreira Manager no FIFA 17. Hoje nós teremos dois jogos válidos pela Premier League dificílimos, o primeiro vai ser na nossa casa contra a equipe do Leicester City. Como vocês podem ver, eu já estou aqui na entrevista de imprensa, eu vou elogiar o atual campeão inglês, né mano, porque só merece elogios, é um time massa. A gente tem aqui também o Bape vindo reclamar comigo, até agora não tive a chance de desempenhar essa função. Ele disse que acha que deve ser mais importante no clube, está jogando pouco, segundo ele, então pediu para a gente colocar mais ele para jogar. Galera, como a gente agora está com foco 100% na Premier League, eu vou ter sim como dar mais oportunidades para esses jogadores, então provavelmente eles vão jogar mais algumas partidas mais fáceis, ou quando o resultado já estiver ganho, caso ocorra isso. Olha o Pineda, o Pineda evoluiu para 78 de over, temos aí o André Silva beirando os 83 também, já está chegando perto de evoluir e a galera vai melhorando. É isso aí, cara, vamos esperar que a gente tenha bons resultados com relação à evolução dos jogadores. Esses resultados serão importantes também por outro motivo, pessoal. Eu estou preocupado, confesso para vocês, reparem que a nossa confiança da diretoria está em 51 e mais uma vez a diretoria veio reclamar comigo, conforme discutimos no começo da temporada, investindo, desenvolvendo a base, não sei o que, neste momento não atingiremos e tal. Isso está se ocorrendo muito, cara, muito mesmo. E eu estou com medo, eu estou com medo de me demitirem, sim, mano, eu estou com medo de me demitirem porque a gente já está sustentando essa situação de críticas da diretoria há um bom tempo. E, ó, mais um aqui também, ó, em outro objetivo, cara. Mano, é complicado. E também eu fui dar uma olhadinha nas pesquisas de, é, nas pesquisas de vagas e eu tinha algumas vagas muito boas que tinham possibilidade de eu ir. E não tem mais, não tem mais, não está fácil para ninguém, hein, cara. Não está, a crise está grande. Não que eu queira sair, eu não quero sair mesmo, mas caso eu saia, né, velho, eu não sei nem para onde eu iria. Enfim, estamos aí com, sei lá, com medo, né, cara, eu estou com medo, vou falar a verdade para vocês. Na entrevista de imprensa disse que eu estou muito impressionado com o Leicester, quem não ficou impressionado com o Leicester, né, mano, na última temporada. Mano, e tem uma coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês, cara, que eu acho que eu estou errando. Vocês já chamaram muito a minha atenção para isso, eu estava forçando, porque estava dando um resultado legal, mas eu acho que eu preciso mudar isso, é com relação ao El Charaui, mano. O El Charaui é um jogador de 24 anos, é um jogador de alto nível e o cara ainda não marcou gol. Ele não marcou gol pela nossa equipe, ele está com a gente desde o início da temporada. Para vocês terem uma ideia, galera, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório de elenco. Vocês vão ver que o El Charaui tem 19, cara, 19 partidas pelo nosso time, tem 3 assistências, a média dele é 7, é uma média boa, mas ele não marcou gols ainda. E não à toa, a moral dele está como inseguro, velho, o cara não está bem, ele está errando muito, finalizações, digamos assim, por estar inseguro na hora de chutar, porque acha que não vai fazer o gol e tudo mais. Então eu vou quebrar um galho, eu vou fazer o seguinte, cara, vou jogar um pouco pelo El Charaui. Eu vou tentar escalar ele como ponta esquerda, que é a posição que ele é mais habitual, beleza. Vou sacar aí o Bufau, que evoluiu, mas ainda não me convenceu. Enquanto isso, eu recebi uma notificação aqui que a gente precisa convocar, né, mano, a gente precisa convocar a seleção, cara. Agora a gente não pode esquecer que temos essa, essa nossa responsabilidade, somos técnicos de Portugal. Então, até o dia 14, ainda esse episódio, a gente vai convocar pela primeira vez a seleção portuguesa, cara, beleza? Daqui a pouco a gente vê isso, porque agora tem jogo e eu vou fazer aquilo que eu disse para vocês. Vou mexer aqui, não, na hora eu mexo lá, vou mexer no elenco da gente, cara. O jogo vai ser na nossa casa contra a equipe deles, a equipe do Leicester. E para o jogo de hoje eu vou dar uma descansada aqui para o Bufau, deixar ele no banco. E quem vai sair titular vai ser o El Charaui pela esquerda. O Baile vai pegar de meia direito, beleza, ponta direito. Ele também joga de meia direito aqui, como vocês podem ver. E teremos aí o Bap na reserva para entrar durante o jogo, já que ele está meio que insatisfeito, né? Também vou colocar aqui o Davis no banco. E teremos como titular no meu campo Pineda, beleza? Já porque o Fabinho está descansando, beleza? Vamos lá, vamos para o jogo, Southampton e Leicester. É isso aí, pessoal. Estamos no St. Mary's Stadium para um jogão de bola. Já enfrentamos o Leicester umas três vezes nessa temporada. E em todas as partidas foram jogos dificílimos. Jogos pela Copa e jogos pela Liga, né, cara? Hoje estamos aqui em casa para enfrentar o Leicester City em mais uma partida válida pela Premier League. Nós estamos tentando defender aí uma das posições de liderança da competição, cara. Vem para campo aí o Hutz, vem para campo com o Snyder, o nosso grande jogador, nosso grande craque. Mas que temos aí outros jogadores que estão se destacando muito também, né, cara? Que eu digo, o André Silva. Está aí a equipe do Leicester. E, cara, é muito legal jogar contra o Leicester, né? Como vocês sabem, a gente já teve história no Leicester. Por falar em Leicester, olha só, cara, eles não estão na parte de cima da tabela. Enquanto isso, nós estamos na liderança, na terceira colocação, aliás, com 50 pontos. A galerinha está abrindo vantagem lá na frente, mas tem jogos a mais também. Então, ainda está tudo muito embolado, cara. Eu quero me manter nesse pilotão de frente, que na reta final é que a gente vai ver no que é que vai dar, né? Vamos lá. Vamos para o jogo. Está aí o Vandite. E, cara, esse jogo vai ser importante para a gente ver o desempenho do El Faraó, né, cara? Por que eu não coloco o El Charawe sempre ali, mano? Porque temos o Bufau e temos o Baile. E os dois, para mim, vão bem pelo lado esquerdo. Principalmente o Baile, cara. Então, eu não gosto de sacrificar para colocar o El Charawe, que foi contratado para ser um ponta-direito. Ele veio para jogar pela direita e ele faz bem esse papel. Só que ele não tem muitas oportunidades de chute. A bola sempre cai no pé esquerdo. Então, geralmente o El Charawe dá o passe, participa da jogada na movimentação, mas não faz gol, cara. E a gente precisa que ele faça gol para retomar a confiança. Então, vamos lá. Hum, entregaram a Baçoca, entregaram a Paçoca. O André Silva acerta, cara. Acerta esse passe que a gente precisa de um gol dele. É o Charawe, jogadaça para o André Silva. O André Silva girou, bate de esquerda, bateu para fora. Na verdade, o André Silva dominou de cós. Eu queria que ele já virasse chutando na hora que o El Charawe passou para ele aí, ó. Acabou errando a jogada, mas valeu. O Charawe já participou bem da partida. Botou na frente o Faraó. Botou na frente o Faraó. Foi carregando ao Charawe. Boa jogada do Charawe. Tentou distribuir. E ficou ali com pendeira. Mano, ele é mais... Aparentemente é bem mais participativo realmente, né, cara? Jogando por aquele lado. Giro do André Silva. O Snyder devolveu. O André Silva na intermediária batida. Ziller caiu e defendeu. Ai, filhão. Boa. Passa, passa, André. Passa, André. Nossa. Fiquei olhando para o André Silva e esqueci que eu estava com a bola. Era com o Snyder. E perdi a bola. Mas a gente já recuperou. Cedric. Aquele passezinho providencial rápido. Snyder. Ih. Ih. Deu certo. Deu certo. Olha o Snyder passando. Bola para ele. Vai. Snyder. Bateu para o gol. Gol. Do Southampton. Foi o gol mais cagado dos últimos tempos? Foi. Mas o Snyder estava lá para conferir. André Silva, o rei das assistências. Divide com a zaga. Dá o passe. O Snyder com muita categoria. Tira do Ziller. Sem dar chance para o goleiro adversário. Fazer 1x0 contra o Leicester City. É isso aí. Jamie Vard faz o giro. Lá vem o atacante da seleção inglesa. Bateu travado. Fica com o La Fonte. André Silva faz o giro. Disparou aqui o Baile. Vamos ver. Baile bateu. Defendeu o Ziller. Fica com ela no segundo tempo também. Esse Musa está parecendo o Musa do Ultimate Team. Muito apelão. Lá vem ele. Foi chegando na linha de fundo. Estou aqui no meio. Slimane bateu para o gol. La Fonte cai e defende. Lá, galera. Marcação. Marcação. Meu Deus. A bola pegou aonde? Pelo amor de Deus. Sobrou com o Hutt. Girou. Oberlan. Olha o bate-rebate. O que é? Wilson. Conseguimos roubar. Conseguimos roubar. E lá vem ele. Lá vem. Olha o Baile. Mano, o Baile é liso demais. Pelo amor de Deus. Eita. Apelaram para cima do garoto. E aí, juizão. Qual é a cor do cartão? Porque foi carrinho de trás, hein, cara. É, amigo. É isso aí. Bicaquite. Está expulso. Sei nem quem é esse cara, velho. Está expulso. Carrinho criminoso no Baile. Que vinha fazendo uma jogadaça. Olha aí de novo no replay, ó. O que é isso, velho? Isso é uma agressão. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo. 1x0 para a gente. Um jogador a mais em campo. Tudo está conspirando ao nosso favor. Vamos tentar manter o íntimo. Matar... Matar ninguém, não. Calma. Manter a forma. E tentar continuar fazendo uma boa partida até o final do jogo, cara. Baile com a bola. É o Xaraui. Tá lá pela ponta. Bola pra ele. É o Xaraui. Limpa é o Xaraui. Conseguiu a jogada. Passou é o Xaraui. Pra fazer. Pra fazer. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol do El Xaraui! É pra glorificar de pé, meu amigo. Saiu o gol! E que cagada gigantesca a gente tá tendo nesse jogo, mano. Que mais uma jogada de trancos e barrancos. Mas o que importa é que ele... Olha que sofrimento, mano. A bola bateu numa mão. Bateu na nádega do Zilê e foi pro gol. É o Xaraui. É o nome dele. 2x0 com o gol dele. É só o que eu queria, mano. Era o que faltava. Gol do El Xaraui. O primeiro gol dele. Demorou 20 jogos? Demorou. Mas faz o gol. Sai, zica. Sai, zica. É isso aí, cara. E olha aí. Wesley Snyder tocando a bola. Com o baile. Snyder passou. A bola é pra eu. Apertei duas vezes sem querer. E ele fez essa cagada. Que beleza. Ó. Ó. Esticada de bola pro André Silva. Vamos ao Xaraui. Faz mais um. Faz mais um. Faz mais um. O garoto agora tá demais. É gol do Southampton dele de novo. Chupa crítica. Stefan El Faraó. Dois gols dele. Olha a cara dele. O que que ele tava falando de mim, hein? O que era, hein? O que era, hein? É o Xaraui. Melhor impossível. 2x0 pro Xaraui. 3x0 no placar, cara. Sensacional. Sensacional. E de quebra, né, velho? De quebra. Mais uma assistência do André Silva. E, pessoal, eu vou mexer. Vai sair Snyder, André Silva e Renato Sanches. Poupados. Vem pra campo. Praus e Davis. E o Bapê. Torcida aplaudindo de pé a equipe. Uma partida muito boa do nosso time. Fizemos dois gols no nosso cagada? Fizemos. Mas a gente tá jogando bem. A gente tá merecendo vencer. 3x0 no placar com jogador a mais. Com certeza a gente vai conseguir esse resultado, né, cara? Vamos só jogar com inteligência. Vai rolar a bola. Giro do Praus. E a bola vem no Bapê. Lá vem o Bapê. Limpou. Voltou com o Praus. E pra encher o pé. Ziller pegou. Vai subir ali. O Ziller fica com ela na segunda. Boa bola no Musa. Não é na Murphy. Ajeitou pro Musa. Não entrou, hein? Eu confesso que eu pensei que tinha entrado. Mas não foi gol. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Então vamos pro contra-ataque, cara. É isso aí, pessoal. Acaba o jogo. 3x0 para o Southampton. 0x0 para o alto ao campeão inglês. A equipe do Leicester City. Um resultado muito expressivo. Muito bom. E principalmente, cara, conseguimos fazer gols com o El Charal. E 2x1 de uma vez. O cara desencantou de vez. E, cara, como muda, né, velho? Como muda. O cara jogou bem melhor atuando pela esquerda. Vou até manter, cara. Vou manter ele, por enquanto, jogando pela esquerda. Obviamente, ele deve ser o melhor. Não, não foi o melhor da partida. O melhor da partida foi o André Silva. Que deu duas assistências. E, mais uma vez, vai fazendo aquele papel de assistente, né, cara? Um jogador completíssimo. O El Charal fez os dois gols aí. Pra mim, foi o melhor em campo. Mas, por pouco ali, o André Silva foi considerado. Mas, enfim, os dois jogaram demais, cara. O El Charal dá uma resposta agora de uma vez por todas. Eu tô com uma curiosidade, galera, pra saber se o status de inseguro dele saiu. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma espiadinha, cara. É o Charal. Ah, agora sim. É o Charal infeliz. Deixa eu botar aí a foto. É o Charal inseguro. É o Charal infeliz. É, cara. Ai, que emoção idiota, cara. Meu Deus. É isso aí, cara. É o Charal infeliz. Agora fez o golzinho dele. Os dois golzinhos dele. Agora vai voltar, provavelmente, a mitagens, né? Então, eu vou fazer dessa, cara. Vamos fazer o que eu deixei. Vamos deixar do jeito que eu fiz. Deixar o Baile pela direita. É o Charal pela esquerda. E o Bufau acaba sendo reserva agora direto dos dois. Por enquanto. É porque o Bufau, ele é esquerdo, cara. Mas ele pega de ponta direito também, né? Hum, então ele vai continuar sendo aquela pedra no sapato do Baile. Vou até deixar ele titular por enquanto. É, podem me xingar nos comentários, cara. Mas os dois vão revezar bastante. Bem, galera. Eu tenho que dizer duas coisas importantes pra vocês. Uma é excelente. Outra é preocupante até, cara. É o seguinte. Reparem na tabela da Premier League que nós estamos na terceira colocação com 53 pontos. O líder é o United com 55. O segundo é o Chelsea com 54. Ou nós temos um jogo a menos do que os dois, hein, cara. Então é o seguinte. Se a gente vencer esse jogo a menos, nós somos líderes isolados do campeonato. Só que agora vai vir a sequência de jogos mais difícil da Premier League. Como assim? Olha isso aqui, cara. Vamos enfrentar o Arsenal. Depois vamos enfrentar o Tottenham. Depois o Manchester United. E lá na frente a gente vai ter City e Chelsea seguidos, cara. Então se preparem porque nós vamos jogar muito, tentar jogar muito. Mas é possível que o rendimento caia um pouco contra esses times gigantes, né, cara. Então a grande vantagem da gente é porque nós vamos enfrentá-los em casa. No primeiro turno nós jogamos muito fora de casa contra esses times grandes. E agora nós vamos jogar em casa. Então pode ser uma vantagem pra gente. Antes da gente enfrentar o Arsenal, que já é o segundo time grande. A gente acabou de enfrentar o Leicester, né, cara. Vencemos de goleada, mas tiveram um jogador a menos. Isso foi decisivo. Enfim, antes da gente continuar essa sequência difícil. Vamos à seleção de Portugal. É, galera. Primeira vez, hein. Primeira vez que eu vou conhecer aqui a seleção de Portugal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro deixa eu dar uma olhada como é que tá o squad atual. Ai, 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 meu Deus. Quem é esse, hein, cara? Quem é esse, hein? Ai, senhor. Olha isso. Olha isso. Pois é, né. É, cara. O grande craque. Bem, a seleção portuguesa já tem um esquema tático bem semelhante ao que eu uso, né, cara. Aliás, a formação é quase a mesma. Só muda um pouco. Só muda um pouco porque eles usam meio que três, dois volantes, né. Eu uso dois volantes e um meia. Eles usam meio que três meio-campos centralizados, né. Mas, cara, eu não vou nem mexer muita coisa não, mano. Não vou nem mexer muita coisa não. Então, André Silva titular aqui, com certeza. Só que eu vou dar aquela babada, né. Vou dar aquela babada. Vamos botar o Cédric titular. E teremos aqui... Cadê o Renatão? Nossa, que absurdo. Renato Sanz não foi convocado? Não, pô. Pera aí. Pera aí. Tá errado. Tá errado. Vamos lá. Vamos à convocação, galera. Beleza, pessoal. Fez algumas mudanças aqui. Mas eu acho que no básico mesmo eu mantive o mesmo time, ó. Vamos de Adrian Lopes, Rui Patricio. Trouxe o Beto aqui para a seleção por ser um jogador já experiente. Aí temos o Pepe, Daniel Cariço, Bruno Alves, porque o Fonte tá machucado. E o Semedo de zagueiro, beleza. Esse cara aqui é um ótimo jogador. Achei ele um jogador muito corajoso até. Ai, beleza. Esquece, esquece. Aí temos a lateral direita, o Cédric e o Cancelo. Eu trouxe o Cancelo no lugar do Pereira. Eu prefiro o Cancelo. Um jogador já promissor para evoluir aqui. Temos o Antunes pela esquerda e o Mário Rui pela esquerda. Portugal tem uma carência de lateral esquerdo. Não temos um lateral esquerdo de altíssimo nível, né, cara? De meias, aí eu trouxe aqui o João Mário, o Adrian Silva, o William Carvalho, a André Gomes também. E o Daniel Pereira. Esses são os meias e volantes do time. E aí, mais na frente, eu preciso de vários meias direitos e pontas esquerdas e direitos. E tal, porque o time joga com três atacantes, né? A gente tem aqui o Quaresma. Tem o Bernardo Silva. Trouxe o Brumar, que é um jogador muito interessante, muito promissor de 22 anos. A gente vai dar até uma testada nele. De repente, mais pra frente, a gente pode contratar ele pra algum time, né, cara? Brumar. Temos aqui o Nani. E temos, cadê ele? Cadê ele? O Quaresma, que é o mito dos toques de letra, né, velho? O Quaresma cruza de letra, toca de letra, come de letra, toma banho de letra. Pois é. E temos aqui, galera, os atacantes, né? Que dispensou comentários. André Silva, vai ser titular com certeza, vai jogando demais. André Silva, Gonzalo Guedes, que é um bom jogador. Um jogador promissor também. 20 anos apenas. É uma promessa aí de Portugal. Temos o Nani, que eu já falei. E tem esse carinha aqui, né? Tem esse carinha aqui, porque, enfim, tem que... Eu tava pensando em chamar, mas vamos chamar, né, cara? Vamos dar uma chancezinha pra ele, né? Então, galera, é o seguinte. Se vocês querem deixar dicas pra eu trazer aqui pra seleção de Portugal, podem comentar. Eu sei que tem muita gente que acompanha a seleção de Portugal. E sei que tem muitos portugueses que acompanham o canal também. Então, comentem aí quem vocês gostariam de ver aí nessa seleção que eu trouxe aqui. Cara, teve um jogador que eu fiquei assim, cara, levo, não levo, levo, não levo. No final das contas, eu não levei, porque a gente já tem meio que muitos meias. Mas fiquei assim entre o João Moutinho, cara. Não sabia se levava ou não. Mas comentem, se vocês terem muito que eu leve o João Moutinho na próxima convocação, eu levo ele pra nossa seleção, beleza? Já com relação à formação, galera, eu mudei um pouco aqui, beleza? A formação nós vamos de Rui Patrício, Pepe, Sem Medo. Sim, ele é titular, sim. Antunes pela esquerda, Cédric pela direita. No meu campo, João Mário, Carvalho e André Gomes, beleza? É um meu campo muito habilidoso e também muito marcador, cara. E no ataque, atrinca Cristiano Ronaldo, André Silva e Bernardo Silva. Sim, eu prefiro o Bernardo Silva por ser um jogador um pouco mais organizador também aí no nosso meio e jogando de ponta. Conforme seja, é bem possível que eu altere e coloque o Quaresma. Eu gosto muito do futebol do Quaresma, é um jogador que eu admiro demais. Então, vai ficar entre Quaresma e Bernardo Silva esse nosso meio campo ali, nossa ponta direita, beleza? O Nani perde um pouco de espaço comigo, eu não acompanho, não gosto muito, muito do futebol do Nani. É um ótimo jogador, mas eu acho que não se encaixa tanto assim comigo. Mas vai ter oportunidade também, só não vai ser titular por enquanto. Tem um Adrian Silva também, que é um ótimo meia, cara. Que vai ser meio que um 12º jogador. Tem um Pereira, que é um jogador muito bom. Tem um Lopes, que vai brigar por posição de titular com o Rui Patrício, Carriço, Cancelo. É uma seleção muito boa, cara. Eu confesso pra vocês que eu nunca vi na minha vida uma seleção tão boa quanto a atual seleção de Portugal. Que, na minha opinião, vai brigar sim. Se continuar indo do jeito que tá, vai brigar sim por título de Copa do Mundo, cara. Dá pra chegar, dá pra chegar. Beleza. Então, seleção escalada. Agora vamos voltar para a vida no clube, né? Vamos voltar para a vida no clube, porque agora tem jogo da Premier League. É, mano, o negócio aqui é frenético. Esse negócio aqui é frenético. E é jogo contra nada mais, nada menos que o Arsenal. É, mano. Mas antes de chegar o jogo, vai dar tempo pra gente dar aquela treinada básica, né? Vamos treinar. Vamos treinar os nossos jogadores. Vamos ver como é que vai ser aí. CBDDD. O Henriquez tá quase subindo ali de over. O André Silva tá próximo de subir também. O Neda já subiu, não foi? Agora há pouco. Então, vamos lá. Temos uma entrevista de imprensa antes de tudo, né, galera? Então, vamos à entrevista. Mano, no jogo de ida, a gente acabou perdendo pro ar, se não se não me engano, né, cara? Vamos irritar, cara. Vamos irritar. Vamos irritar. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou é criticar. Não. Hoje eu tô... Hoje eu tô do mal, hein, cara? Que que é isso? Me segura, hein? Vou irritar. Vou irritar no jogo anterior. Deixa eu ver o que é que eu acabei falando, né? Aqui na entrevista. Auziel acha que derrota... Ah, foi. A gente perdeu mesmo. Auziel acha que derrota foi injusta. Nossa, aí eu soltei o verbo. Dizem que eles tiveram muita sorte. Tiveram muita sorte. Que você assistiu o VT. A gente vai ver que nós tivemos as melhores chances. Tá dizendo que o jogo foi inacabado. Que o Venguer sabe que nós vamos pra ganhar. É, menino. Auziel deu aquela cutucada. Aquela velha cutucada. Mas vamos lá. Vamos pro jogo. A gente tem que mostrar tudo isso que a gente falou aí na entrevista em campo, né? Agora, amigo. Cutucamos. Vamos lá com o Varacuta. Agora tem que agarrar com as consequências. Vamos lá. Bem, chegou a hora de mandar a escalação. Como eu já disse pra vocês, eu acabei de fazer, né? Então é só a gente confirmar os convocados aqui para a seleção. Foi convocada a seleção portuguesa. E temos uma ótima notícia, cara. O Cáceres está voltando de lesão. Então eu já vou adicioná-lo aqui ao time. Só que ele não vai vir pro time titular, né? Porque ele ainda não tá 100%. O Evelte vai ser o time titular aqui. O Gardos fica lá no banco. Beleza? Vai enviar aos poucos aí o Cáceres. Muito bem. Chegou a hora. Vamos lá. Vamos lá que a nossa torcida tá com sede de vingança. Vamos para Southampton e Arsenal. Grande jogo aqui. Vale do Pela Premier League na nossa casa. E com o time quase 100% titular. Porque eu vou dar uma poupada depois da metade que o El Charal fez. Vou dar uma poupada. Vou deixar o Baile sair titular, né? Porque o El Charal tá cansadinho aí, né? Então vamos dar uma oportunidade pro menino Baile. Vamos lá. Muito bem, galera. Bem-vindos ao St. Mary's Stadium para Southampton e Arsenal da Inglaterra. Vamos lá. Chegou a hora da gente ter a nossa revanche. Depois de muito tempo, estou guardando esse momento pra passar na cara do Wenger. Vamos lá. Vamos lá para Arsenal e Southampton. Southampton e Arsenal. Jogo válido pela Premier League. É um time muito forte. Porém, essa temporada o Arsenal aí não tá brigando por vaga na Champions. Isso é algo raro. Então ele não tá no nosso pé, na nossa cola. Talvez estejam focados demais nas competições europeias. Se tiverem conseguido passar pelas oitavas da Champions, né? Que é raro acontecer, mas não sei. O Arsenal é apenas o sétimo colocado aí com 43 pontos. Nós somos os terceiros com 53 pontos, 10 pontos a mais. E estamos a 2 pontos aí. A 3 pontos, 4 pontos ali. Estamos na briga. Estamos na briga do título. Eu já me esqueci da tabela já. Enfim. Tá aí ele. Tá aí ele. Eita, que beleza. Pois é, né, Arsenal? Acho que já tá na hora dele pegar o beco de la praça, velho. Mas beleza. Vamos dar uma conferida na seleção do Arsenal. Peter Cech, De Bouchy, Kosciuny, Mustafa, Gibbs. É o Manny, Coquelin, Chamberlain. Lá na frente, olha, no banco tem Giroud, tem Xhaka, tem o Pérez. Lá na frente eles têm, claro, o Sanches, né, mano? Mas o Arsenal perdeu o Ozil. É uma baixa considerável no elenco dos Gunders. Vamos ver aí o que é que vai dar, né, cara? Vamos ver aí o que é que vai dar. Espero que a gente tenha aqui um bom jogo. Fique de olho no Alex Sanches. Pois é, 25 partidas, 8 gols, 28 anos, chileno. Vamos lá, é o grande craque da equipe deles. Mas fiquem de olho num tal de André Silva do nosso também, tá certo? Fique de olho porque o carinha tá demais. O carinha tá demais. Vamos lá, bola rolando. Coquelin, Giroud. Eleni, Coquelin. O Elbeck. Tocou na ponta. Gibbs, Gibbs, Gibbs. Ajeitou o Gibbs. Olha a batida do Eleni. É o Neni, é o Neni, né, Eleni? Não sei, bateu pra fora. Eleni, tocou na frente com o Cazola. Vandite. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, meu amigo. Como é que isso é pênalti, mano? Olha isso, velho. Que que é isso, mano? A bola foi na... Meu Deus, velho. Uma dividida normal, cara. De frente, Vandite foi na bola. Não entendi, cara. Não entendi. Não entendi. Partiu. O Renato Sanches. Bateu. E o Lafonte defendeu o pênalti. É, caramba. Não foi o Renato Sanches, né? Foi o Alex Sanches. É porque tem tanto Sanches na minha vida que eu me confundo aí. Mas foi muito bem na bola aí o Lafonte, cara. Boa, boa. Conseguimos se safar, hein? Conseguimos se safar. Renato Sanches. Que bolão. Que bolão do Renato Sanches. O Bufalo já deu um tapa de primeira buscando o André Silva. Protegeu. Boa. A bola do Bufalo. Snyder. Acerta. Só acerta. Só acerta. Boa. É só fazer. Meu Deus, meu Deus. Caramba, velho. A bola quicou, mano. A bola quicou. Na hora que o Zayder foi chutar, ele acabou batendo pra fora. A bola quicou. El Manny. Olha a batida do Chamberlain. Chegou a desviar, eu acho, não sei, mas foi pra fora. Olha o Baile abusando da categoria. Passou com o elástico pelo desmarcador, marcando ele. Olha a chegada da gente. André Silva nas costas da zaga. Bateu o Sanches. Que golaço. Gol. Laço do Solteto. Renato Sanches agora sim. Olha que pintura de jogada fez ali o Baile. A bola chegou no André Silva, que pra variar dá mais uma assistência. E o Renato Sanches faz mais um. Gol do Renato Sanches. 1x0 no placar contra o Arsenal. E esse gol do Renato Sanches me fez lembrar de um detalhe, né, galera? Eu esqueci de convocar ele pra seleção de Portugal. Ai, como eu sou burro. Que beleza. Esqueci do Sanches, cara. Mas beleza. Tá aí o décimo gol dele na Premier League. O volante artilheiro. 1x0. Baile tentou passar de novo. Ficou no chão. Jogo que segue. Olha a chegada do Cazola. Bateu pra fora com perigo. Muito bem, pessoal. Falta frontal para a equipe do Southampton. Com Wesley Snyder na bola. Olha o free som do estádio, cara. Tudo bem que a gente tem que esperar 2 minutos de cutscene aí do FIFA. Mas eu faço questão de deixar porque bola do Snyder é sempre um perigo. Olha a cara de Peter Cech com medo. Olha isso, cara. A cara de medo. Medo está estampado no rosto desse goleiro. Vai pra bola Wesley Snyder. Daquele jeito, cara. Daquele jeito, Snyder. Daquele jeito. Com a perna direita. Olha a batida. Gol! Gol do Southampton! Daquele jeito, Snyder. Gol de falta de Wesley Snyder. Golaço. 2 para o Southampton. 0 para o Arsenal. E não teve jeito, Peter Cech. Ele meteu aquela curva saindo da barreira, caindo no canto esquerdo do goleiro do Arsenal e fazendo um golaço aqui no St. Mary's Stadium. Não teve Peter Cech pra chegar nessa bola. 2 a 0 com direito a uma pintura de Snyder. Aliás, com direito a duas pinturas de gol no jogo de hoje, né, cara? É isso aí, galera. No momento em que apita o árbitro, fim de primeiro tempo, melhor impossível, hein, cara? Melhor impossível. Um belo jogo da gente aí. 2 a 0 no placar. Dois golaços. Atuação de gala do Snyder. E vamos que vamos, porque tem um seguro tempo pela frente. Bem, vem duas mudanças aí na nossa equipe. Sai em Fabinho e sai em Bertrand. Vem pra campo aí o Amave pela esquerda e o Prowse no meio. Prowse que atingiu o over de 80, cara. Já é um jogador de responsa, hein, mano? Já é um jogador bem interessante. Bem mais evoluído do que quando a gente tinha chegado no clube. É, começa o segundo tempo. Faz o passe na frente com o André Silva. Para Wesley Snyder. De Snyder pra Prowse. Vai imprimir velocidade o Prowse. Deixa com o Baile. Tentei limpar com o Baile ali, não passou. Mas vamos com ele, vamos com ele. Baile, solta no Sanches. Agora é pra retribuir. Boa bola. André Silva pra bater cruzado. Peter Cech sobrou. Baile! Chupa, Fergué! Quem manda nessa bagaça é o Southampton, rapaz. Gol do Southampton. 3 para o Southampton. 0 para o Arsenal. E quem disse que o primeiro jogo não foi justo, cara? 3x0 de volta. Fora o Baile. Fora o Baile. Quem faz o terceiro? Foi uma piada, gente. Foi uma piada. Está aí, por favor, cara. Está aí. Comemora muito o Ziel. 3x0. É pra comemorar, cara. 3x0 no gigante Arsenal. Sensacional. Pra mostrar que nós estamos vivos na briga pelo título. Amave. Boa, boa. André Silva. Protege bem. Nossa. Passaram o rodo no André Silva. Mas deu certo. Deu certo. Bufal. Soltou no Renato Sanches pra fazer mais um no jogo de hoje. Ele bateu o Peter Cech pra salvar. O Arsenal não sabe nem o que tá atropelando eles, mano. O Arsenal tá mais perdido do que eu em show de funk. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. É muita piada boa. Olha a chegada com o Baile pra encher o pé. Caramba. Mano. A bola vai na rede pelo lado de fora, velho. Meu Deus, mano. Mas tá sendo um Baile literalmente nos dois sentidos, cara. Olha a batida do Debuchy. O Arsenal consegue dar uma resposta e a gente faz uma boa defesa. Na verdade, a gente não, né? Quem fez a defesa foi o La Fonte. Mas vamos lá. Porque a gente tem um contra-ataque. Vamos tentar responder a resposta do Arsenal. Não foi dessa vez. Caiu a ligação. Baile. Ih. Snyder. Ajeita. Vai, Baile. Daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito. Uh. Pegou o check. Pegou o check, mano. Só dá a gente, cara. O Arsenal nem joga. O Arsenal consegue um chute aqui e acular, mas o domínio todo é nosso. Vamos tocar curto. Vamos tocar curto. Bufão. Ajeitou. Um. Um. Aí dá pra meter o gol. Peter check de novo. É. Esse tipo de chute é difícil porque o check é alto demais, né, cara? Ele pega essas bolas colocadas com facilidade, geralmente. Ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. A batida. Lafonte. Lafonte. O Arsenal começou a vir mais pro jogo, cara. Tem qualidade. O time é bom, cara. A batida foi do Chamberlain colocado. Lafonte de mão trocada. Faz uma belíssima defesa. Vamos segurar aqui essa bola na área. Lucas Pérez desviou, mas é tiro de meta. Bem, vai saindo aí o baile ovacionado pela torcida. Ele que fez uma partida espetacular. E vem pra campo o menino Gabigol para a nossa equipe. Gabigol vai entrar na ponta direita e o nosso jogador lá, que tá por lá, vai pra ponta esquerda, que é o Bufau. Caraca. Que passe, mano. Caramba, vai sair o... Nossa senhora. Não vai sair, não, o gol, não. Mas que passe, mano. Boa bola para Daniel Elbeck. Cruzamento que vem. Hum, meu Deus. Eu fiz lambança. Lucas Pérez se precipitou. Chutou logo e a bola foi pra fora. Oxlade, Chamberlain. Leva a bola pra linha de fundo. Tenta o cruzamento no meio da área. Cossi e Uniii pra fora. Hoje não sai mais gol, cara. Hoje não sai mais gol. Os caras tão perdendo um gol atrás do outro, pô. E acaba o jogo. Boa, time. Boa. Aquela história, né, mano? 3x0 fora o baile. Belíssima partida da equipe do Southampton pra calar qualquer crítica que vinha dizendo que o time não ia ter capacidade de ganhar do Arsenal. A gente foi lá na entrevista, desafiou. Diz que merecíamos a vitória e concretizamos. Vencemos o Arsenal 3x0. Será que o vídeo de hoje foi bom, cara? Olha a comparação, pobre do Santos. Dando aquele velho migué. Não, me lesionei aqui no ombro. Não fui bem por causa daquele velho migué, né? Mas é isso aí, cara. Olha só. Começou tudo aí. Nesse milagre na defesaça do pênalti do Alex Sanches. E o melhor jogador da partida foi quem? Foi quem? Foi o Renato Sanches com 9.1, cara. O baile foi bem demais com 8,8. André Silva foi muito bem com 8,7. O time tá de parabéns. Tivemos aí gols de Snyder, Sanches e baile. E, pra variar, assistência do André Silva, uma assistência do Prowze e uma assistência do Fabinho. Também foi bem na partida. Bem, pessoal. Os pontos do jogo não mostram muito o que foi. Realmente, pra mim, foi um jogo de 3x0, cara. O Arsenal perdeu alguns gols, mas a gente já tava vencendo por 3x0 quando eles criaram as chances e tal. A gente já tava meio disperso. Nós tivemos as iniciativas. Nós fomos atrás. Nós criamos. Nós fizemos. Tivemos muita, muita precisão nas finalizações, ó. Então, acho que foi merecido esse placar até elástico. E essa vitória, obviamente, foi muito merecida contra os Gunners. O jogo hoje, hein? 3x0 contra o Leicester. 3x0 contra o Arsenal. Quem diria? O time embalou de vez. Vem descendo o sarrafo em grandes equipes. E vem mostrando que merece estar aí. Tá aí. Southampton, líder da Premier League. Bate e pinte. Quanto dá tempo? E olha só. Temos os mesmos números de jogos dos outros adversários também. 27 partidas. Então, aí é a liderança real mesmo, cara. 56 pontos. Vice-líder é o Manchester United com 55 pontos. Terceiro colocado é o Chelsea com 54. Tá tudo embolado. Esses três ainda estão numa briga muito grande. A gente é líder parcial, cara. Não tem como cravar nada, não, aí. Por enquanto, beleza, pessoal? Mas, pra vocês verem a importância dessas duas vitórias. Bem, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido mais o vídeo. Não esquece de deixar aquele like maroto no vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreve aí no canal. E que ajuda demais aí, galera, no crescimento da gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um forte abraço pra todos vocês. E no próximo vídeo, não percam, porque nós teremos a nossa estreia. Nossa estreia pela seleção de Portugal. Vamos ter um jogo decisivo contra o Tottenham, com todo aquele sabor de vingança pro Tottenham, né? Nós somos campeões da FL Cup contra eles. E depois desse jogo contra o Tottenham, terá a nossa estreia contra nada mais, nada menos que a Suécia. Jogo válido pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo. Então, eu conto com o like de vocês e conto com vocês no acompanhamento da série. Tamo junto. Um forte abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.